Gente, essa pizza de abóbora é realmente deliciosa, tem um colorido maravilhoso, vai incrementar aí o seu cardápio, tenho certeza que você vai vender muito dessa pizza, não deixe de fazer a pizza la zucca. Pessoal, nós vamos dar início então preparando a nossa abóbora, né? Em italiano, zucca. Então nós vamos colocar primeiro um pouco de água, tá? Mais ou menos aqui um centímetro de água, aproximadamente, tá? E já podemos colocar toda a abóbora, eu tenho aqui 180 gramas de abóbora, ok? A hora que a água começar a levantar a fervura, então aí nós vamos cozinhar por aproximadamente 10 minutos. Elas precisam ficar bem macias, tá? E aí nós vamos amassá-las com o garfo. Não colocamos sal, não colocamos nenhum tempero na abóbora, ok? Aí pessoal, a água já está fervendo, né? Aí por dois minutos. Então nós vamos deixar essa abóbora bem macia. Se for preciso, nós vamos colocar mais água. Então vamos tampar para ela cozinhar com mais facilidade, ok? Pessoal, a nossa abóbora já está cozinhando aqui há cerca de 10 minutos, né? Então nós vamos pegar uma e ver como que está, se ela já está macia ou se ela precisa cozinhar mais um pouquinho, tá? Olha, até daria para a gente usar já, tá? Mas eu vou deixar ela cozinhar mais um pouquinho. Eu ainda senti um pouquinho de rigidez na hora de espetar o garfo. Vamos deixar mais um pouquinho, ok? Nós vamos deixar ela cozinhar até secar essa água aqui, ok? Aí gente, mais dois minutinhos. A água já está secando. Olha só, já podemos apagar o fogo e já vamos despejar aqui o nosso pratinho, ok? Aqui nós já podemos amassar com o garfo, olha. Deixando alguns pedacinhos, tá? Não precisa assim, não precisa amassar demais também. Olha, está vendo? Olha só. Uma amassadinha com o garfo. Olha. Aí gente, olha, está ótimo assim, está vendo? Já está bem amassadinha, tá? Bem cozidinha, bem amassadinha, perfeita. Agora nós vamos deixar ela esfriar um pouquinho, tá? Quando ela estiver morninha assim, já pode usar. Pessoal, nós vamos dar início então a preparação aqui da nossa pizza zuca. É a pizza de abóbora. Eu tenho aqui 180 gramas de abóbora, né? Que nós acabamos de preparar, né? O seu cozimento e amassamos ela, ok? Nós vamos precisar de um bom azeite de oliva. Eu tenho aqui 80 gramas da mussarela de búfala fresca. Para finalizar, nós vamos precisar de uma pimentinha, tá? Essa aqui é uma pimenta do reino mesmo. Pouquinha coisa. Aqui nós temos um queijo provolone ralado. O ideal, né? Para essa pizza é o provolone de Mônaco, tá? Que é utilizado na Itália. Mas nós vamos utilizar hoje um provolone da escala, ok? E folhas do basílico, do manjericão, ok? Pessoal, vamos parar um pouquinho a receita, porque eu tenho um recado muito importante a dar a vocês. Vocês já conhecem, já ouviram falar, né? Que o chefe tem um curso online maravilhoso, um curso completo, que vai do básico ao avançado, que é o Mestre das Pizzas. O Mestre das Pizzas é um curso vitalício, com certificado de conclusão. Nós temos nesse curso 87 videoaulas. Vocês vão ter um grupo de participação lá no Telegram, tá? Onde eu vou dar toda a atenção que você merece. Isso mesmo, eu vou dar a você um suporte diferenciado. E eu tenho certeza que em nenhum outro curso você vai encontrar um suporte tão especial, tão pessoal, personalizado, quanto o suporte que o chefe José Carlos dá lá no Telegram. Você vai ter um suporte no particular, vai conversar comigo sempre que você tiver alguma dúvida, vai poder enviar vídeos, enviar fotos, mandar áudios, mandar textos, e o chefe vai estar atento todos os dias para responder aí as suas dúvidas. É um curso completo, onde você vai aprender todos os processos, os métodos para fazer pizzas realmente diferenciadas, pizzas clássicas, pizzas estilo napolitanas, com massas de curta, de longa fermentação, processos diretos, processos indiretos. E esse curso serve para você que nunca fez uma pizza na vida, ou para você que quer aperfeiçoar as suas técnicas. Esse é o curso Mestre da Pizza, e eu estou deixando o link lá na descrição. Mas espera aí, não acabei ainda. Eu quero falar para você agora um pouquinho do meu segundo curso que eu acabo de lançar, que é o Mestre das Pizzas Italianas. Isso mesmo, gente. Após 35 anos de experiência no mundo das pizzas, eu fiz uma viagem para a Itália, a maior parte dessa viagem se deu em Nápoles, e lá eu tive encontro com alguns dos maiores mestres da pizza napolitana, com os maiores mestres da pizza romana. Eu tive a honra de ser recebido pelo Mestre Roberto Susta, eu tive a honra de ser recebido também pelo Maestro Enzo Cocha, que é um fenômeno realmente da Itália, um fenômeno da pizza napolitana. Estive também em Sorrento com o Mestre Antonino Exposito. Fiz alguns cursos, visitei cerca de 40 pizzarias, e para esse curso eu trouxe massas fantásticas, molhos, a passata rústica, o tomate pelate, redução de tomate, redução do basílico, alguns pistos, né? E eu trouxe, gente, para esse curso, 40 coberturas, as mais tradicionais coberturas italianas, as coberturas mais famosas por lá, e sem falar nos diversos estilos de pizza que eu também trouxe para esse curso, como, por exemplo, a pizza artáglio, em duas versões, a pizza intéglia, que é a pizza assada nas formas, a pizza Alapala Romana, temos também a Verace Pizza Napolitana, a pizza Romana Scrochiarella, temos nesse curso a pizza La Frusta, a focaccia puliese, o calzone napolitano, a pizza portafólio, que é uma pizza pequena, né, menor, que é dobrada e vendidas nas ruas de Nápoles, e muitas outras, gente. E esse curso traz bônus fantásticos, como aulas de italiano, dicas de viagem para a Itália, como plantar tomates italianos em vasos, né, aí no seu apartamento, na sua casa, e muito mais. Traz também o meu e-book com 50 top receitas da minha vida, né, as 50 receitas de sucesso do Chef Zé Carlos, e esse curso também tem certificado de conclusão, também é vitalício, e tem também o meu suporte personalizado, o grupo de participação com os alunos, então, gente, são cursos sensacionais, eu tenho certeza que não existe outros cursos tão completos como esses dois cursos que eu lancei. Então, se você quiser saber mais, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, o link dos dois cursos, tá? E se, de repente, você resolver adquirir os dois, você vai pelo link, então, do Mestre das Pizzas Italianas, porque lá tem um combo, e então você vai adquirir o Mestre da Pizza com um desconto de 200 reais. O curso Mestre da Pizza hoje está na promoção de 597 por 397, e levando os dois cursos, ele vai sair por apenas 197 reais. Mas, para você conseguir esse desconto, você tem que ir na página, no link do Mestre das Pizzas Italianas, tá? E lá, na hora de comprar o Mestre das Pizzas Italianas, e então você adquire o Mestre da Pizza com esse super desconto, ok? E agora que eu já dei o meu recado, bora continuar a nossa receita. Então, nós vamos pegar a nossa massa, com o auxílio dessa espátula. Ó, aqui a gente já pode ver que tem uma bolha externa, então a gente já pode furar ela, ok? Então, de um lado, do outro, pouquíssima farinha, porque essa massa não é muito hidratada, então ela não requer muita farinha na abertura, tá? Bem tranquila para você trabalhar a abertura com as mãos, ok? Vamos afastar aqui os demais ingredientes. É uma massa de 250 gramas, tá? Para uma pizza que nós vamos fazer aí, de aproximadamente 28 a 30 centímetros. O centro aqui, vocês podem perceber que eu abri, estiquei um pouquinho demais, né? Então, se você quiser, quando acontecer isso, você pode até pegar um pedacinho de massa e colocar aqui, tá? Bem fininho e coloca aqui, não tem problema algum, tá? Inclusive, eu vou fazer nessa pizza para mostrar para vocês aí esse segredinho que às vezes muita gente não mostra, né? Olha, eu vou pegar aqui um pedacinho, aí você pode fazer isso aqui, ó. Você vem, faz essa abertura, olha. É uma massa que está bem, num ponto de véu maravilhoso, tá vendo? Então, você abre bem fininha, olha. Olha, tá vendo? Não precisa colocar farinha para ela grudar melhor e você vem e coloca ela nesse local que está comprometido, né? Que está muito fino, aí, ó. Tá? Então, este é um macete para você aí quando acontecer isso, tá? Aí, ó. Ok. Sem nenhum problema. Não vai comprometer de forma alguma a sua massa, ok? Então, agora a gente vem aqui com o azeite. Olha. Nós vamos espalhar o azeite com o pincel. Fica mais fácil ainda, ó. Tá vendo? Porque eu não coloquei aqui perto da borda e precisa ter um pouquinho de azeite aqui. E não pode ter excesso, tá, gente? Aí, ó. Então, é pouco azeite. Essa também é uma pizza bianca, tá, gente? Então, a gente vem aqui agora com toda a abóbora. Olha. Por isso, foi interessante a gente fechar com essa massinha aqui porque a abóbora poderia amolecer demais esse meio aí e você perder a sua pizza depois no forno. Então, olha só. Uma quantidade generosa de abóbora. Agora, a gente vem com a mussarela de búfala. A gente tira o excesso do soro da mussarela de búfala. Olha. Olha que maravilha. Vou colocar mais mussarela aqui. Aí. Sensacional, gente. Aqui a gente vem com a pazinha de madeira levemente esfarinhada. Esfarinhada. Olha. Vou esfarinhar só um pouquinho. Vou tirar esse excesso agora aqui fora da bancada. Tá, ó. Aí, ó. Certinho. Olha só. Aí, gente. E agora a gente dá uma pequena ajeitadinha aqui assim e bora para o forno, hein? Aí, pessoal. Então, aqui a gente vem e despeja a nossa pizza. Ok? Temperatura do forno está em 400 graus de teto e 330, 340 graus o lastro. Ok? Vamos marcar aqui o tempo. Aí, pessoal. Um minuto e 30. eu já vou dar uma forneada aqui na pizza, tá? O LaRoyd normalmente não precisa, mas eu gosto de dar uma examinada, né? Já vejo como que está a base da pizza e tudo mais. Ok? Então, vamos lá. Pessoal. Mais um macetezinho que eu quero mostrar para vocês aqui. A base da pizza já está boa. Então, eu vou segurar ela aqui com o forno aberto mesmo. Segurar ela próxima aqui da resistência superior, né? Do aquecimento superior. Ok? Olha. Pois assim ela não vai assar mais o lastro, né? Eu deixei muito tempo ele aqui pré-aquecendo. Então, refletiu a temperatura de cima no lastro, né? O lastro aqueceu demais. Sem nenhum problema. Então, a gente faz isso aqui, ó. Ok? Olha. Aí, pessoal. Quase três minutos a gente já pode tirar a nossa pizza. Olha. Vejam só que pizza maravilhosa. Que pizza fantástica. Dá uma olhada nisso. Linda, né, gente? Aí, pessoal. Vejam só que pizza fantástica, né? Linda essa pizza também de abóbora, né? E deliciosa, gente. Então, aqui um pouquinho da pimenta do reino. Um pouquinho a coisa. Olha. Aí, a gente vem com as folhas do basílico. As folhas do manjericão. Olha aqui. Vamos pegar umas folhas maiores para a nossa pizza ficar mais bonita, né? Olha. As folhas do basílico. E, agora, nós vamos vir com o nosso provolone. Olha só. Olha. Eu não vou colocar muito provolone. Aproximadamente uns 10 gramas apenas. mas você pode utilizar até 20 gramas dependendo aí daquilo que você pretende fazer, né? E, agora, a gente rega com o nosso azeite prosperado. Olha que delícia, gente. Que pizza linda, hein? Olha só. Maravilhosa. Nós já podemos colocar ela no prato. Olha. Olha só a perfeição, gente. Olha. Ela saiu perfeita. Olha a medida do prato. E aí? Deu água na boca? Eu tenho certeza que deu, né? Essa pizza é realmente deliciosa. É uma pizza leve, muito saborosa e vai fazer sucesso aí no seu delivery na sua pizzaria. Música Tchau.